Essa é uma explicação para placas-mãe de modelos Gigabyte. Se a sua placa-mãe não é o modelo Gigabyte, você pode acompanhar o raciocínio deste vídeo. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é detectar a entrada das portas PCI e a velocidade delas. Para isso, a gente vai em dois programas aqui. O primeiro é o CPU-Z. A minha versão do CPU-Z é a 1.85.0. Minha versão do CPU-Z é essa daqui. Nós vamos aqui, Mindboard, ou seja, placa-mãe. E vamos verificar aqui a velocidade dela. A entrada com mais velocidade é a 16x. Agora, nós vamos no outro programa, no GPU-Z. Tem a descrição da placa de vídeo. A minha versão do GPU-Z é essa daqui, 2.33.0. O programa vai abrir ali. Temos aqui a placa de vídeo da placa-mãe. E agora, nós vamos procurar da placa de vídeo. A placa de vídeo off-board. Selecionei ali. Vai abrir. Então, aqui, ó. A placa da AMD, modelo dela. E aqui, nós vamos olhar na Bus Interface. Não é a interface do ônibus? Não, gente. Interface de barramento. Tá bom? Não tem nenhum ônibus aqui, não. Vamos passar o mouse aqui. Olha que legal aqui, ó. A placa de vídeo reporta, ou seja, tá informando para esse programa que ela suporta a velocidade 16x 3.0. Este 3.0, se nós abrirmos o manual desta placa-mãe, recomendo que você olhe no manual da sua placa. Aí, se possível, ah, não entendo o manual. Traduz o manual aí. Este 3.0 aqui é referente, aqui no manual, a geração do slot PCI da placa-mãe. O que é slot PCI? Deixa eu mostrar a vocês. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é o conector. É a geração dele. Ele pode ser de geração 1, 2 ou 3. Todo mundo comenta sobre as entradas PCI, mas não comenta sobre o conector da placa. Que é esse aqui, que pode ter geração variada. E nem sempre a BIOS reconhece este conector aqui, né? Porque ela tá automático lá, que ela vai ser reconhecida. A velocidade da placa-mãe é até 16x. E o conector aqui é de terceira geração. Você olha aqui embaixo e fica assim, tá trabalhando atualmente a 16... Gente, isso aqui não é que ela tá trabalhando, que o conector é da primeira geração, não. Isso aqui é... Olha, lê. Trabalhando atualmente. A placa tá sendo executada aqui, mostrando o vídeo pra gente. Nessa velocidade aqui, na 1.1 por aí. Aí, gente, olha aqui. Se eu clicar aqui em Start Render Test, vai aparecer um quadrinho. E olha aqui, ó. Ah lá. Normal. Ela passa, então, a ser 3.0. Eu não tô forçando a capacidade máxima dela. Isso aqui não é um overclock na placa de vídeo, não, tá, gente? Então, vou fechar o quadrinho aqui. Fechei aqui. A última coisa que nós vamos olhar é aqui, ó. No Windows R, lá no executar, MS Info 32. Enter. Vai abrir aqui as informações do sistema. Vou olhar aqui a versão da minha BIOS. No meu caso, o modo da minha BIOS é o F. Mas pode ser que a sua aqui esteja escrito herdado. Não vai tá escrito F, vai tá escrito herdado. Então, agora, eu vou deixar anotado aqui o seguinte. Que a velocidade da minha placa de vídeo é 16x. E o modo da minha BIOS, ela está em UF. Agora, eu vou reiniciar o computador e vou entrar na BIOS. Já vou segurar o Delete aqui de uma vez. Entrei na BIOS. No caso deste modelo de BIOS aqui, você tem que ler de acordo com o fabricante da sua placa-mãe. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer com que a entrada PCI reconheça os conectores ali e a geração deles. Tá? Nós vamos aqui. Miscelâneos. Configurações diversas, tá? Configuração do slot PCI. Tem a descrição aqui. Gente, o que que tá anotado aí? Então, é geração o quê? Geração 3. Se eu botar na geração 2, não vai funcionar nem na 1. Pode até ser que funcione, mas a placa, se eu deixar no automático também, a placa, ela vai entrar quando ela quer. Por isso que ela dá vídeo quando ela quer, ela entra quando ela quer, quando ela não quer, ela não entra. Você fica achando que é mau contato de fonte? Não é. Isso aqui. Marquei geração 3. 3D Mark Boost. Ative benchmark herdado, performance de benchmark herdado para performance de benchmarks antigos, incluindo esse 3D Mark aqui. Eu deixei o meu ativado. O recomendado no meu manual é que ele fique ativado. Primeira configuração está certa. A segunda configuração é aqui na BIOS. Olha o que que tá anotado aí, gente. Prioridade para outros dispositivos PCI, ou seja, as outras entradas PCI da placa, além da placa de vídeo. Pra configurar isso aqui, você vai ter que seguir o seguinte raciocínio. O modo da minha BIOS está em UF. O modo de boot de seleção, eu configurei pra deixar UF e Legacy. O que que significa isso? Que se eu pegar um pendrive e for formatar o computador, eu posso configurar esse pendrive tanto em UF quanto Legacy. Sistema UF é pra sistema mais atual. A Legacy já é mais antigo. Percebam que está em UF e Legacy. Se eu colocar aqui apenas Legacy, além dessa máquina não dar boot no Windows, porque ele tá configurado em UF, foi formatado o Windows em UF, não vai funcionar. E se eu colocar em apenas UF e na hora que eu for formatar o computador, entrar um pendrive em Legacy, o pendrive não vai ser lido. Então eu deixo em UF e Legacy. Opção de controle de boot. Prestem atenção aqui também. Com relação ao UF e Legacy. Percebam que é UF Only e Legacy Only. E a gente tem Legacy First e UF First. Only é apenas. Legacy é primeiro. Se eu deixar apenas UF, se eu inserir um pendrive ali que esteja formatado em Legacy, ele nunca vai rodar. Ele não vai ser executado. Se eu deixar em Legacy apenas e inserir um pendrive em UF, ele também não vai executar. Se eu deixar em Legacy primeiro, vai depender da configuração que eu olhei lá no MS Info 32. Eu posso colocar um pendrive em UF que ele vai ler normalmente. Tanto faz. Mas a prioridade será o Legacy. Então eu posso colocar tanto em UF quanto em Legacy. Como o meu está marcado tudo em UF, a minha BIOS está em UF, está anotado aí, vocês viram lá no MS Info 32. Vou deixar aqui o F primeiro, porque a lógica é essa. Então, aqui, em outros dispositivos PCI, ou seja, das outras entradas PCI, já que está tudo em UF, eu sei que eu formatei UF, informa lá que a minha BIOS está em UF. Então eu vou deixar aqui em UF O Pro. Se o seu sistema operacional, se a sua BIOS, você abriu o MS Info lá, estiver em Legacy, você configura e deixa em Legacy. Essa aqui é a segunda parte. Próxima parte. Display inicial aqui. Prestem atenção. IG-FX significa que assim que o computador ligar lá, selecione qual vídeo vai aparecer assim que o computador ligar. E GFX significa que vai ligar a placa de vídeo da placa mãe. PCIe Slot 1, olhem aí na figura, é relacionado a PCIe, que a placa de vídeo está ligada, ou seja, o de 16x, que é o primeiro. PCIe Slot 2 é o slot lá de baixo. O último slot aí, no caso dessa placa, é de velocidade menor, de 4x. E PCIe é o que tem entre o 1 e o 2. Aonde que a placa de vídeo está ligada? A placa de vídeo está ligada no slot 1. Então eu vou deixar para aparecer a imagem aqui no slot 1. Você pode configurar de outra forma, isso aqui não interfere em nada, tá bom? Na entrada da BIOS não interfere em nada. Ele só vai ligar a placa de vídeo da placa mãe. Se você tem dois monitores, é bacana. Se você só tem um e você quer que liga direto na placa de vídeo, então você deixa configurado para ligar na placa de vídeo. Só passando aqui uma informação lógica. Não esquece de pegar o cabo HDMI aí, ou VGA, ou DVI, ou cabo que seja, e conectar lá na placa de vídeo na entrada, viu? E conectar a placa de vídeo na placa mãe, na entrada certa, que é a 16x, é a que tem maior velocidade. Senão não vai dar vídeo. Obrigada, de nada. Coisa em automático, BIOS não é obrigada a reconhecer. Aqui a gente não tem mais nada relacionado à placa de vídeo. E nós vamos aqui para isso daqui, RC6 Render Standby. Selecione para os gráficos on-board, vão entrar em Standby. O padrão dele é ativado. Vocês vão entender a descrição aí, mas esses gráficos aqui são os gráficos do processador. Ok. Bom, não tenho mais nada para ser feito aqui. A primeira configuração que a gente faz com relação à porta PCI é essa aqui. Seleciona a geração de acordo com o conector, porque BIOS em automático nem sempre reconhece. Deixei aqui o 3D Mac Boost ativado. Aqui eu configurei a entrada PCI como UF, porque lá no MS Info 32 está em UF. Se o seu estiver em Legace, você configura e põe em Legace. Lembrando que tem que entender essa configuração aqui, porque não adianta você colocar aqui só em Legacy ou em UF sem você entender como que a sua máquina está configurada. E o último aqui eu configurei para deixar como PCIe ligar direto na placa de vídeo. Feito isso, eu vou salvar e vou sair da configuração. Não tem mais nada que ser feito aqui. Absolutamente nada. Você pode perceber que a sua placa de vídeo vai voltar a funcionar perfeitamente. Se o cabo estiver ligado aqui na entrada da placa-mãe, você pega o cabo e liga ele aqui. No meu caso são dois monitores, se você tiver um só. Peguei o cabo, tirei daqui e liguei aqui. Você pode perceber que ela vai dar vídeo e vai parar de fazer gracinha. Lembrando, gente, BIOS não é inteligente igual a gente para poder raciocinar, não. Está no automático, ela vai fazer procedimento adeus dará. Procedimento padrão que deixa tudo no automático é o recomendado, mas nem sempre, se você não ler, você não vai saber o que é. A explicação de BIOS é essa. Escreve no canal se você quiser. Deixa like se você quiser. Para qualquer configuração de máquina, tem que ler o manual. Não adianta temar. Baixe o manual da sua placa-mãe aí. Se tiver em inglês, você traduz. Joga lá, copia a frase e joga no Google Tradutor. Leia e entenda. Eu vou desativar os comentários desse vídeo, porque cada BIOS, uma BIOS é diferente da outra. Então, não tem como eu te responder de todas as BIOS que eu conheço, todas as BIOS que eu trabalhei, todas as BIOS que tem aí no mercado. Por isso, o comentário vai ficar desativado. Mas caso você tenha alguma dúvida, vai lá na tela da sua BIOS, tira uma foto de todas as abas, de todas as funções, de tudo que você conseguir tirar lá. Depois você vai até o Google, traduz isso daí, lê, interpreta o que quer dizer cada frase, cada palavra. Se tiver uma palavra que você não conhece, por exemplo, RP, AHCI, OPROM, você vai lá e joga. O que é tal coisa? RP, o que é? Para você traduzir e entender aquilo. Se você configurar a máquina e não funcionar, configurou de maneira correta, leu e interpretou tudo aquilo que você fez, aí sim você pode partir para a atualização de BIOS, pode partir, se não for o caso, não resolver, para um defeito na peça. Geralmente você configura a máquina antes, tanto a BIOS quanto o sistema operacional, e depois você, se não funcionar, você atualiza a BIOS. Você quer entender mais sobre esse assunto? Vá aí nos cards e olha o meu bate-papo sobre descobrir defeito na máquina. O importante é você ler e interpretar e não seguir sempre essa demanda, esse padrão, essa correria. Então é isso, escreve no canal se você quiser, deixa like se quiser, até mais, gente. Vai acompanhando a saga aí de descobrir, descoberta de defeito, correção de coisa, e é isso aí.